Eu vou colocar todos os olhos disfarçadamente no meio das bananas, tá? Tá bom. Minha senhora, a banana preço de banana. É a nossa promoção. O que é que você quer? Eu quero mais verde. O que é que é isso? Minha senhora, o que é isso? Um momento, minha senhora. Espera, espera um momentinho. O que foi mesmo? O que é isso aqui, gente? Vocês acertaram o porquê? Ei, o que é isso aí? Calma, tá? Acorda ali, rapazinha. Calma, calma. Calma, calma, peraí, eu vou explicar. Cuidado que tem umas pelo chão também aí. Perigosa. O que foi? Calma, calma, calma. O que é? Peraí, calma, calma. Pode assar do bagulho, mano. Peraí, calma, calma, calma. Peraí, deixa eu explicar. O que foi? Uma p... Uma cobra. O que, minha senhora? O que, minha senhora? Calma, calma, calma. O que, meu Deus do céu? Calma, calma, calma. O que, meu Deus do céu? Calma, calma, calma. Peraí, vem cá, vem, minha senhora, por favor. Ah, meu Deus do céu. Para, tirar a mão de mim. Ai! O que? Calma, calma. Vem cá. Vem cá, por favor. Vem cá, o que foi? Peraí, não, espera aí, eu vou explicar. Mercado louco, é esse? Não, é que tinha gente roubando bananas. Sai, vai chamar o propão, sai. Meu Deus do céu. Peraí, peraí, são três. Eu vou explicar, são três mansinhas. Tem uma, duas. Ué, a quarta escapou. Escapou a mais venenosa. Que loucura, que é isso? Peraí, o Carlos, cadê a quarta cobra? Uma, duas. É a venenosa que escapou. Vai lá, pra cá, ó. Escapou aonde? Aqui? Ah, é muito, sem vergonha, meu amigo, não. Que isso? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Vem aqui, ó.